E agora começa a minha viagem de intercâmbio para o Canadá, então a gente está aqui já com uma viagem de paixão das malas e agora a gente vai entrar, então se diga. E agora a gente vai entrar, então se diga. Música Então agora vamos usar todas as minhas viagens, todas as minhas viagens, começam com L e número 1, ok? Começando, primeiro dia de aula Eu estou roca, com gripe Por conta do avião Com ar-condicionado muito engelado Então eu peguei gripe, mas Enfim, tem que começar a aula Ontem foi dia de teste Então eu fiz o teste na escola E eu caí nesse prédio aqui Atrás de mim Que é o prédio 3 da Ailac Hoje tive que chegar mais cedo, às 8 horas Pra comprar o livro Então eu estou um pouquinho adiantada, por isso que eu estou aqui ainda gravando pra vocês Vou comprar o livro Ver como funciona E aí começam as aulas às 8h30 Estou bem ansiosa Pra ver como vai ser Mas o problema é que eu estou roca Estou com muita gripe E tosse demais, né Não tem jeito, tá aqui Tá na chuva pra se molhar Roca ou sem voz Então eu tenho que falar, dá um jeito de falar inglês Eu peguei o ônibus Depois peguei o metrô E levei em torno de 35, 40 minutos Pra chegar aqui na escola Espero que eu melhore da gripe Já fui até na farmácia Comprei Tilenol Porque eu estou até com febre Mas vamos lá, né Bom, cheguei um pouco cedo Tá fechada a escola Mas vim aqui pra desmistificar essa história de que brasileiro sempre chega atrasado Estou aqui Olha lá fora Ontem no teste eu não consegui gravar pra vocês porque eu tava bem mal de gripe Muito pior do que isso Então tipo eu não tinha nem voz pra falar direito Mas eu não sei da onde eu vou conseguir forças e voz pra conseguir falar no teste Né, de speak text Eu tive primeiro um teste de escrita São questões de alternativas E você vai assinalando Igual essas provas de Enem Que você tem que preencher o quadradinho E gente, não dá tempo Ninguém consegue terminar a prova até o final Mas, enfim, né Eu acho que faltaram, sei lá Duas páginas pra terminar Mesmo assim ele fala Não, não tem problema É só pra avaliar vocês Depois disso teve prova oral E como eu tava assim com a voz horrível Foi difícil Mas eu tive que, né Dar um jeito e falar um pouco lá E agora eu vou ver que nível que eu caí Porque eles mandaram por e-mail só a sala E o prédio, né E eu caí separado da minha irmã Como eu já imaginava Ela caiu no prédio 4 Eu caí no 3 Não é muito longe daqui, não Aliás, até perto Dá pra ir a pé Mas, no fundo, foi até bom Que a gente não caiu juntas Pra não ficar falando português, né É isso, gente Vou esperar mais um pouquinho aqui E daqui a pouco tem aula Vamos ver se eu me dou bem no primeiro dia E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho